Touro herdeiro do Paulo Emílio, já tem relógio pra ele André Rafael, é um touro que tem a característica de rodar pros dois lados, roda pra trás, é máquina, abriu Abriu a porteira, já começou o Iron Cowboy americana, vai segurando agora Felipe, opinião Felipe Muito bem, 5.15 segundos É um touro com uma tocada, uma velocidade constante, quando ele entra rodando ele entra com muita força Notem que ele é arremessado, quando ele sai da corda, dá um espaço entre ele e a corda Ele é arremessado a uma distância e uma altura incrível Esse é o herdeiro Muito bem, só pra você entender melhor, nada está perdido pro Felipe ainda Por quê? Ele fez 5.15 E agora o Lucas Junior Gomes da Silva, ele só precisa fazer mais do que 5.15 pra manter-se vivo na competição E se caso ele ultrapassar o tempo de 5.15, ele tira fora o Felipe da competição Vem agora, Lucas Junior Gomes da Silva, de Leme, São Paulo No touro amargo do João Paulo André É um touro difícil de ser montado por 8 segundos, em 3 anos de competição Somente 2 atletas conseguiram vencer por 8 segundos, abriu Vai abrindo a porteira, a partir de agora o Lucas Junior, vai segurando o Lucas, perdeu de lado o Lucas 3.88, está fora do Wynon Cowboy Segue na competição Felipe Alexandre Pereira Felipe Alexandre Pereira avança na competição e segue para as oitavas de final, para as quartas de final Muito bem, a partir de agora vem Alex Aparecido Marcílio Ele vai enfrentar o Fábio Eleutério nessa chave agora O Alex Marcílio, vem a bordo do touro patrão do Paulo Emílio 5 anos de competição, somente 3 competidores montaram esse touro por 8 segundos Derrubou o campeão mundial, Kaique Pacheco e Luciano de Castro E agora vem preparando o Alex Aparecido Marcílio, já autorizou Vai para cima, vai embora Marcílio, segura a linha aí Vai vir na tua mão Marcílio 4.18 4.18, e agora André? É, nem tudo está perdido para ele, vamos ver a atuação de Fábio Eleutério ainda Mas é um touro forte, conseguiu empurrar ele um pouquinho para trás E quando entrou rodando, a mão dele acabou escapando da corda Sem nota, mas está na competição É, sem nota, mas ele tem um 4.18 agora Para manter-se vivo na competição, o que acontece? Fábio Eleutério vem a bordo do touro Pajero do Guto Paglioni O que acontece André? A formulação, a escolha dos touros para entrar em cada chave Foi tentado, lógico, o máximo possível de igualdade nos touros As características dos touros são bem próximas São duros iguais, ou tem a característica de roda igual Agora, esse touro Pajero tem 4 anos de competição, só foi vencido uma vez Vamos ver, já autorizou, partiu para cima Fábio Eleutério, vai segurando o Fabinho Com a tua opinião, tem que passar de 4.18 Ele precisa de um tempo acima de 4.18 E ele fez 4.47 Está na competição Continua Fábio Eleutério É, Alex Marcino de Bacaobal, fica para trás Segue Fábio Eleutério Vamos primeiro com o Marcel Santana Um dos grandes atletas que vem para a disputa agora Campeão de 3 etapas da PBR Brasil Vem no touro Mapa da Mina do Guto Paglione Um touro que roda para a esquerda, Rafael Provavelmente ele vai vir na contramão do Marcel Santana Aqui na competição, ele derrubou Fernando Novaes O atual campeão brasileiro Marcel Santana agora é com você É só autorizar, Marcel Bota força e opinião, partiu para cima, Marcel Santana Vai segurando aí, Marcel Em cima da tua mão, vai sair a primeira parada Aqui no Iron Cowboy, segurando palmas à ilha americana Sai a primeira montaria de 8 segundos Na disputa do Iron, André É, e o Maiano da cidade de Pirataia faz uma ótima montaria Acompanha e como ele monta certo, bem fechado O touro já entra rodando na mão dele Ele joga o peso dele para dentro da roda E abre a perna de fora, mostrando para os juízes que sobrou o peão Uma manobra arriscada que ele fez, corre Ele tem que dar a chance para o touro trocar a direção Conseguiu, vamos ver a nota Vamos ver os números de Marcel Santana Vamos ver os números do Marcel Santana agora Chega a nota, 88 pontos Muito bem, e agora Rubens Barbosa de Aciara, Goiás Ele precisa de 88,25 pontos para manter na competição e tirar o Marcel fora da competição Só que ele tem nas mãos um dos touros mais respeitados da atualidade O touro café do Tercio Miranda Esse touro derrubou aqui em Americana o campeão, duas vezes campeão de Americana, Robson Caddes É um touro que vem para a esquerda na contramão do nosso atleta, é difícil Vamos ver ele, já foi Iron Cowboy, partiu para cima agora, vai embora Rubinho Barbosa Perdeu de lado Rubinho Está fora da competição Rubens Barbosa Quatro segundos gravados, está fora Rubens Barbosa André É, Marcel Santana avança na chave, ele vai disputar na próxima chave com Adriano Salgado, Rafael Exatamente, na próxima chave ele enfrenta o Espelho Mágico da Fortaleza Junto com Adriano Salgado Vamos lá Vamos lá Muito bem, próxima chave temos ali Lucas Martins Costa de Frutal, Minas Gerais Duelando com João Lucas de Porto Feliz Nessa chave, Lucas Martins Vem à porta do touro a gente do André de Mogi Tudo pronto, já autorizou, vai embora Lucas Martins, segura no seu touro Opinião, vai vir para rodar agora Vai segurando, acompanhando na contramão Pegou o balanço, é só esperar o tempo Palmas a ele, americana Sentindo fortes dores na mão, no punho Mas fez o que precisava É, sentindo fortes dores porque ele vem montando, lesionado E esse touro, um touro que dá bastante tranco, bastante impacto quando entra rodando Olha quando o touro roda como o braço de equilíbrio dele trabalhou certo Não erra, não cai Fez o serviço dele, agora vamos aguardar a próxima montaria dessa chave Vamos ver a nota dele Já chegando os números Lucas Martins, 87 pontos Muito bem, senhoras e senhores Vem agora João Lucas de Porto Feliz, São Paulo A porta do touro, marco zero do Rancho Três Irmãos Silvano Alves fez 88 pontos Montando esse touro aqui em Americana semana passada Ou seja, se o touro repetir a performance Ele passa para a próxima chave Vamos ver, 30 segundos 30 segundos para a peria porteira Vem preparando, o João Lucas autorizou O partido da semana do seu touro, é um marco zero do Rancho Três Irmãos Caminhando bem, acompanhando no balanço Aí tá legal, americana Palmas a ele, galera Que disputa agora, André É, Rafael e os touros estão bem equilibrados O nível da boiada está bem próximo um do outro Agora tá na mão dos juízes Análise dos juízes Quem vai pra próxima chave Olha que montaria sólida Um touro rodando mais perto do que o touro anterior Nota que esse rodou um pouco mais perto Eu acredito que ele vai ser mais valorizado E o touro roda, ele abre a perna de fora Uma manobra difícil de ser executada Monta demais esse cara Vamos ver a nota Vamos aguardar os números do João Lucas Ele precisa de 87,25 Pra manter-se vivo na competição E exatamente isso 87,25 Está fora Lucas Martins Avança João Lucas Muito bem Vamos continuando E agora Quartas de final, André O que acontece Já fizemos as oitavas de final E agora Quartas de final Os competidores Que terminaram ontem Nas primeiras posições Nas quatro primeiras posições O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Tem um touro a menos pra montar Eles já esperaram Como cabeça de chave Aqui nas quartas de final Por isso Você vai ver agora Adriano Salgado Rafael Marcelino Flávio Vinícius e Silvano Alves Que foram os líderes da noite de ontem Muito bem Primeiro embate Temos aqui Adriano Salgado de Batatais No touro energético do Lohan Munhoz São nove saídas nesse touro Roda na maioria das vezes Pra esquerda, Rafael Ou seja Em cima do braço Que ele segura A corda americana Acredito nele Acredito em você também Adriano Salgado Vai pra cima do energético agora Já autorizou Adriano Salgado Segura no touro Vem na tua Vem na tua Vai vem na tua mão Aí Incentivo de americana Palmas ao Adriano Salgado Adriano Salgado de Batatais Fez uma monstra Tua montaria 21 anos De puro talento Olha como ele monta focado Um touro com uma saída bem forte Ele pula 90 graus Puxando ele pra frente E saiu um pouco perdendo do touro O touro colocou ele na lateral Ele conseguiu recuperar Touro que roda empinando a frente E mandando a garupa Tinha que estar muito focado E numa posição perfeita Pra vencer o touro Tem nota grande, Rafael Vamos aguardar os números Do Adriano Salgado Vamos ver o que vem por aí 88,75 pontos Olha a pressão que ele põe no seu adversário de chave, Rafael Agora é a hora Ele precisa de 89 pontos Pra sumir E manter-se na competição E tirar o Adriano Salgado fora do Iron Cowboy Lembrando que esse é o segundo touro do Maciel Ele já passou pelas oitavas de final Alô, Manezinho Lima também Um abraço a vocês Já o touro Partiu pra cima, Maciel Vai que vem no seu touro Maciel rodou agora Compre a mão, Maciel Santana Está fora da competição Maciel Santana Adriano Salgado avança pra semifinal Pra semifinal, Adriano Salgado Vai enfrentar o carcamano do Guto Paglione E agora? Vai afunilando, André É, e a partir do momento Vai afunilando, afunilando Vai sair alguma coisa aí Agora vai Afunilando a competição Os touros vão ficando mais difíceis O próximo embate Rafael Marcelino de Montanha Vem no touro sem fronteira da Califórnia O seu irmão Claudio Marcelino está acompanhando Vai lá, abre a porteira e vai embora Rafael Na contramão Rafa Pega o compasso agora Rafa Vamos ver 5.38 Nada perdido pra ele Rafael Marcelino de Montanha No 100 fronteiras da Califórnia Ele começa bem Eu achei que ele estava com a montaria ganha No final da montaria O tronco dele O braço de equilíbrio Passou um pouquinho do ponto Tirou o equilíbrio dele E ele foi ao chão É, a boiada vai ficando difícil, Rafael 5.38 Ao tempo do Rafael Marcelino João Lucas agora é com você Você pode, João Lucas Vai posicionando agora No touro semelhante do Terço Miranda Ele já teve um espaço de energia no primeiro touro Um touro anterior a este Esse touro também não está dando condições a ele 30 segundos pra pedir a porteira É o terceiro touro que ele se prepara Vai agora, João Vai agora, João Bate pra cima A galera de Americana vem com você Tua pessoa ali está em cima Está em cima Segurando Esperando o tempo Cadê o grito pra ele Americana Que coisa linda, João Lucas 21 anos de idade, Rafael Segue na competição, João Lucas Rafael Marcelino está fora do Iron Cowboy E eu gostei da balançada que esse touro deu Enfinou a frente Mandou a garupa Tropeçou Levantou E entrou pulando E olha que manobra que ele faz Sobrou o peão Esse cara está embalado, Rafael João Lucas Vamos ver a nota Vamos aguardar a nota Independente da nota Ele já está na próxima fase Ele já está na semifinal Onde ele vai enfrentar o touro Briga de galo do Terço Miranda Muito bem Vamos ver a nota 83,75 pontos Essa nota agora Já não vale mais nada Ela só serviu pra que ele passasse De chave E vamos pra próxima bateria E ele tem nas mãos, Rafael O regresso da Califórnia Estouro de robô Esta semana O campeão brasileiro de 2018 Fernando Henrique Novaes Muito bem Já vem posicionando o Flávio Vinícius Vai embora Godia Vai vir na sua mão Godia Vamos lá Nada está perdido ainda 2,56 segundos Que touro difícil Que touro difícil Aí está a planilha E o tempo do juiz de Bretz Que é o que realmente vale Ele é o mais próximo da ação do touro 2,56 Vocês vão ver Que o touro chega a 90 graus Tropeça, cai E o nosso atleta E o nosso atleta vai ao chão Aqui não tem Burbide Aqui não tem Burbide Vamos agora com o Fábio Eleutério da Silva E que vem agora a bordo do touro samurai da F-Bus O Fábio Eleutério Já montou no seu primeiro touro Hoje Montou por 4,47 segundos E agora o que ele precisa É simplesmente de 2,57 Para se manter no Iron Cowboy Para isso Rafael Ele tem que passar da saída desse touro Um touro que em 4 saídas Levante rapaz Somente um atleta venceu o animal João Lucas Na etapa de Divinópolis O competidor que acabou de montar Desculpa, duas montarias atrás Tudo pronto Já autorizou Vai embora Fábio Eleutério Tem que segurar agora Fabinho Segura no touro Perdeu de lado o Fábio E agora momento de tensão Para o tempo Ele precisa de 2,56 E o tempo dele é 3,44 Segue para a semifinal Fabinho É Flávio Vinícius Está fora da competição Muito bem Agora vem Nas quartas de final Vem a última chave das quartas de final Nós temos agora Simplesmente o campeão De americana Do segundo final de semana Que acabou ontem Ele é simplesmente O tricampeão mundial Silvano Alves Silvano Alves Vem aí Vai no touro Henrique é da Califórnia Portão do supermercado São Vicente Agora Silvano que o tempo está correndo para você Você pode Silvano Você consegue Silvano Abre a porteira Vai embora Silvano Alves Prancheou Tirou a posição Volta Silvano Alves Vamos lá Tempo 4,6 4,60 Embora ele não consiga vencer o touro Um touro difícil Com uma saída bem complicada Prancheou dos dois lados Ele não Ele ainda tem chances 4,6 é o que ele faz Ela prancheou de um lado Do outro Embalou ele de um lado E o touro percebeu Ele estava pendido para a direita Vem para a esquerda É difícil esse touro Não é fácil derrubar o tricampeão mundial É sem dúvida alguma Um touro para derrubar O Silvano na atualidade Merece o nosso respeito Silvano nada está perdido 4,6 é o tempo que ele fez Mas vem aí o Felipe Alexandre Pereira de Casa Branca Que precisa agora Passar de 4,6 Para manter-se vivo Na competição E partir para a disputa semifinal Vem posicionando agora Felipe Alexandre Pereira Seu segundo touro da noite Precisando de 4,60 Para manter na competição Vai embora Segurando o touro Vai caminhando Vem E agora Precisando de 4,60 E o tempo dele é 3,51 Está fora da competição Felipe e o Silvano Alves Está na disputa semifinal Como nós dizemos É uma máquina de puro Um touro honesto Puro puro Acompanhe no replay Como esse touro Manda a garupa A 90 graus E entra rodando Por parte Que a garupa Muito alta Esse touro foi um dos touros Mais bem avaliados Na etapa de São José do Rupalho E também de Vinópolis Muito bom touro Agora nós teremos A disputa semifinal Onde teremos duas Duas chaves Com Adriano Salgado E Silvano Alves Adriano no Carcamano Silvano Alves no Careta E depois nós temos João Lucas No Briga de Galo E Fábio Leutério No Reza Lenda Partindo para a disputa final Onde temos dois Dos touros Esperando Na disputa final Impressionante Do Terce Miranda E mexicano Do Paulo Emílio Como já dissemos André Busca-se fazer O equilíbrio De cada chave Para manter A competição Mais acirrada Os touros São bem próximos As características Eles são as mesmas O grau de dificuldade É o mesmo Muito bem equilibrado E muito bem escolhido Os animais Muito bem Agora vem Adriano Salgado Se preparando Para o touro Carcamano Do Guto Paglione Um dos melhores Touros do Brasil Rafael Estouro Tem seis saídas Poucos competidores Conseguiram vencer Por oito segundos Marco Antônio Iguchi O campeão Da PBA Finals De 2018 Montando esse touro Na etapa da PBA Em Goiânia Fez 90,75 pontos Contando essa marca Adriano Salgado Vai posicionando agora Adriano É só pedir a porteira Adriano Salgado Vai autorizar A põe a porteira para você Adriano Segura no Carcamano Está rodando legal Está indo bonito a americana Palmas a ele Palmas a ele galera Adriano Salgado parou Parou no touro Carcamano E agora André Messer Terceiro encontro desses atletas Ele comemora bastante Porque sabe que fez uma montaria incrível Olha como monta certo Um jovem de 21 anos Olha o braço de equilíbrio E o pescoço do touro No mesmo time Que montaria Vem nota aí Vamos ver os números Que vem chegando Vamos ver os números Que vem chegando Olha que montaria Adriano Salgado A nova geração de competidores É uma chave muito equilibrada Rafa Nota chegando Momento de tensão Próxima montaria Não pode sair 90 pontos e meio Vem preparando Silvano Alves do Brasil Precisando De 90 e 75 Para partir Para disputa semifinal Para disputa final Já autorizou Vai embora Silvano Alves Vai vir na tua mão Silvano Caminhando Silvano Alves Vem com ele americana É o tricampeão mundial Silvano Alves do Brasil Que disputa do Iron Cowboy Que competição acirrada Eu não queria ser juiz De forma alguma Com uma competição como essa E agora? Duas montarias Muito próximas Vamos aguardar os números Momento de tensão Momento de tensão em americana Momento de aguardar a leitura dos juízes Computadores recebendo a nota Para chegar aqui De um lado De um lado Adriano Salgado 21 anos Do outro Tricampeão mundial Simplesmente 90 pontos e meio Temos um empate americano Temos um empate americano Temos um empate americano E agora o que acontece Segundo o regulamento internacional Joga fora As duas notas E eles montam Em mais um touro Cada um Já vamos para a próxima chave Vem João Lucas João Lucas de Porto Feliz Vem preparando no Briga de Galo Uma das disputas mais difíceis Já saiu João Lucas de Porto Feliz No touro Briga de Galo Do Terce Miranda Que nem deu tempo de falar Um dos melhores touros Da história do esporte Briga de Galo do Terce Miranda Considerado por todos os competidores Que montam em touro Touro mais duro Na atualidade Ele já saiu perdendo para o touro No primeiro pulo O touro saiu E ele ficou Ele perdeu o foco O touro deu um pequeno Pranchado em cima da mão dele Foi o que precisava Para tirar o assento dele Vamos ver Saiu o tempo 1,33 André Vai posicionando ali Fábio Eleutério da Silva No portão Pura Construção Vem acertando agora você Fábio Eleutério Se ele parte para a final Ele vai no touro mexicano Do Paulo Emílio Se ele passar de 1,33 Ele está na final Mas por enquanto Ele tem que focar nessa montaria Nesse touro Independente do tempo Eu tenho certeza absoluta Que ele quer 8 segundos Logo do touro Já partiu para cima Vamos embora Fábio Eleutério Vai segurando o Fabinho Rodando Na sua mão Fabinho Ele está na final Ele está na final Do Marão Calmo Está na final Do Marão Calmo É o Rafael Ele é um atleta Muito inteligente Ele se bombou Porque Quando o touro Entra rodando Ele já tinha o domínio Da montaria Ele podia esperar Os 8 segundos Mas ele resolveu Ele olhou do lado E deixou a montaria Ele disse Sabia que estava na final Mas olha que touro Bom Empina a frente Entra rodando Abaixou a garupa Entrou no braço dele E ele entra firme A partir daí Desconcentrou Saiu Sabia do que precisava Muito bem O tempo dele 6.66 segundos Vamos Silvano Alves No trem Fantasma Do Paulo Emílio Silvano Alves Tricampeão Do mundo Fez um 90 pontos e meio Que descartou Jogou fora Não vale mais nada Coincidentemente É a segunda vez Na história Do Iron Cowboy Desde a sua primeira edição Em 2008 2009 Que houve um empate É a segunda vez Na história Do Iron Cowboy Que houve um empate De nota Para partirmos Para mais duas Mandarias Vem embora Silvano Alves Vai preparando Silvano Todo o trem Fantasma Do Paulo Emílio Vai pedir a porteira Silvano Alves Abriu Vem com a menina americana Um segundo Ponto 88 Nós estamos falando Dos melhores Touros Do Brasil Trem fantasma Do Paulo Emílio Ele consegue Pôr o Silvano Em cima da mão Em cima da mão Que ele segura A corda americana Ele sai Jogando o Silvano Naquela direção O Silvano tentou reagir Mas não houve tempo Muito rápido 1.88 Está conferido Redificando o tempo 1.49 1.49 E ele sabe O que ele tem Nas mãos Ele já montou Esse touro Na etapa De Jaguariú No ano passado E caiu Vai abrir a porteira Vai abrir a porteira Adriano Salgado É a disputa Do Iron Cowboy Bateu para cima Adriano Já vai lá Passou Está na disputa Final Meu relógio biológico Diz Que ele passou Para a disputa Final Vamos pegar o tempo O tempo oficial Na disputa Vamos começando Com Adriano Salgado A porta do impressionante Do plantel Do Tércio Miranda Dois touros Com a mesma Característica Selecionados Para esse momento Mágico Dois touros Rápidos Dois touros Que tem pressão Dois dos melhores Touros Da história Do esporte E agora Dois atletas De alta performance Adriano Salgado Com 21 anos Uma nova promessa Para o esporte No Brasil Vem preparando O impressionante Do Tércio Miranda Na disputa Final Americana parada Para ver Essa disputa Final Vai pedir a porteira Agora Adriano Salgado Fazio para cima Adrianinho Na sua mão Na sua mão Adriano Afastou um pouco Adriano Salgado Vamos oficializar O tempo Do Adriano Salgado Nem tudo está perdido Para ele Rafael Ele não parou Uns 8 segundos Mas ele fez Uma montaria boa Acompanha no replay O Toro Rodando na mão dele Ele vai jogando o corpo Na mesma direção Só que ele vai Deitando o corpo Para trás Quanto mais A frente Do Toro O atleta Fica mais fácil O trabalho dele Mas ele entra No território do Toro Aí ele abriu a barra E foi ao chão 5.50 Que vem agora Adriano Salgado Fez 5.50 E agora vem Fábio Eleutério Precisando em 5.51 A porta do mexicano Do Paulo Emílio Já foi Zorro Embora no mexicano Segurando o Fabinho Segura Fábio Eleutério Assistência rapidamente Ali nosso Salva-Vidas Tudo ok Tudo ok Fabinho Tudo ok Fabinho Já está no quarto Aí o nosso Salva-Vidas Acabamos já mostrando Para que estão na arena Rafael Stone Derrubou da mesma forma A semana passada O tricampeão Mundial Silvano Alves Puxando ele Para dentro da roda Acompanha no replay Porque ele começou Bem a montaria O Toro Rodando na contramão dele E ele fazendo o certo Só que ele passou Um pouquinho do ponto Ele antecipou Olha onde ele cai É Deus que põe a mão Nesse esporte